Olá! Hoje nós vamos fazer um trabalho em frontura, máquina e frontura. Selecionei aqui na frontura e máquina 2x2. O que significa esse 2x2? Com o selecionador de agulhas, duas ficam em cima, duas ficam embaixo, duas ficam em cima, duas ficam embaixo. Então, essas agulhas estão selecionadas de forma que elas se encaixem. O grupinho que faz parte da máquina dentro do grupinho que faz parte da frontura. Coloca o fio, normalmente, a primeira carreira é um zigue-zague que forma pegando todos os pontos. Se não pegou, é hora de você pegar uma agulha ou um transportador e ajeitar. Ela precisa estar nessa configuração aqui. Todas as agulhas pedas com o fio. Põe-se o pente com peso. Máquina, aperto o primeiro parte. Frontura, ergo o primeiro PR. Faço uma carreira, duas carreiras. Ela faz um pequeno tubular. Uma trabalha só na máquina, uma trabalha só na frontura. Isso é o início para o acabamento da barra começar bem feito. Se não tiver esse, ela começa a desmanchar. Desligo máquina, desligo frontura. Vou para o manípulo e dou uma girada. Observe a posição em que a agulha está agora. Girando para a direita, elas começam a se desencaixar. Ainda não está totalmente arrumado, mas ela vai arrumar na próxima carreira. Observa a formação aqui. Está um pouco virado, inclinado para o lado esquerdo. Assim, uma barra dessa forma fica estranha. Então, novamente, mão no manípulo, que é essa alavanca. Eu conheço como manípulo ou alavanca do zig. Giro ela para a direita novamente, para que as agulhas deixem de ficar tão próximas umas das outras e comecem a ficar bem centralizadas. Uma na cama da máquina, outra na da frontura. Eu vou tecer aqui a lã cristal. Estou na regulagem 3. Se, por acaso, você percebe que, ainda assim, as agulhas estão um pouquinho mais inclinadas para o lado, você vem na alavanca de deslocamento mínimo, que é essa alavanca pequena aqui, e coloca ela um pouquinho mais para lá, até que observe o deslocamento real dessas agulhas aqui. Percebe? Ela está agora um pouquinho mais para o lado da direita. Coloquei a alavanca de deslocamento lá no final, lá no P, e ela começou a se encaixar melhor. Não fica nem tanto para o lado esquerdo, nem tanto para o lado direito. As agulhas da frontura estão bem centralizadas. Quando falha no final, pode ser falta de peso. Eu estou apenas com um peso embaixo, vou colocar mais um bem distribuído. Agora, suponhamos que eu tenha feito 18 carreiras, fiz a barra. E o Kira é um desenho diferente aqui. Eu vou querer uma distribuição diferente. Além do 2 por 2, eu vou querer outra distribuição. Então, eu vou passar alguns pontos para a máquina. E agora, vou transportar da máquina para a frontura. Um fica na máquina, um volta para a frontura. Eu quero essa formação aqui. Eu quero esse desenho. Continua com 2 por 2 e também com 1 por 1. Não posso começar desde o início essa barra dessa forma aqui, porque o 2 por 2 tem uma alavanca de zigue duas vezes. E o 1 por 1 por 1 não tem alavanca nenhuma. Então, ele ficaria um jogo bem estranho no início da barra. Você precisa fazer uma gaita normal e depois selecionar a forma que queira aqui. Eu vou aumentar um pouco a regulagem para ver o efeito que dá. Eu estou notando que essas últimas agulhas aqui não estão despachando direito. Outra providência que tem que se tomar é colocar um pente específico, um gancho, com um peso pequeno somente na lateral. Que daí ele força aquelas agulhas a trabalharem. E de tempos em tempos preciso ir substituindo a posição. Digamos que eu tenha feito esse detalhe até a altura que eu queira. Por exemplo, na frente, posso fazer um detalhe assim bem na frente com decote redondo ou com decote em V. Ou somente uma forma de bolso, também é possível. Você cria o quanto quiser. Depois que eu terminei o que eu queria, volto para a máquina, por exemplo. Aqui eu vou fazer outro tipo de trabalho. Então, é possível trabalhar com máquina e frontura, inventando moda, criando pontos apenas com o canelado. Opa, essa aqui já estava. Volto para a máquina e depois volto para a frontura novamente os pontos dois por dois. E se eu quiser, eu vou fazer outro tipo de trabalho. uma outra formação que não um por um. Digamos que eu queira quatro por quatro. Quatro na máquina, quatro na frontura. Mas somente na parte central. Transporto para lá e para cá. E aqui eu fiz, cometi um erro grosseiro. Errei. O que fazer? Desmanchar. Ai, mas dá um medo desmanchar com máquina e frontura. Realmente, se você estiver com os pesos embaixo, então é melhor tirar os pesos antes de começar a desmanchar. E com as duas, máquina e frontura fechadas. Não abra elas para desmanchar, não. Deixa elas assim. Terminei de desmanchar uma carreira, baixo as agulhas. Começo a desmanchar a próxima carreira. Terminei de desmanchar, baixo as agulhas. Mas, para baixá-las, eu não posso que a agulha esteja com a palheta, o ponto para baixo da palheta. Se ela estiver assim e eu baixar esse ponto, ele vai cair. Então, cuido que os pontos estejam sempre dentro da palheta. Não para trás dela. Essa foi a carreira que eu fiz o transporte. Essas últimas duas agulhas precisam acompanhar aqui embaixo. Volta os pesos, normal, né? Querer trabalhar sem peso na frontura, ela não trabalha. Ela te dá uma dor de cabeça. Meu óculos. Sabe aquela coisa? Onde estava meu óculos? Engatado na linha. E aqui, ela está falhando também por falta de peso. Estou com o ponto mal feito no final. O que eu faço? Refaço. Observa esse daqui. Ele acumulou duas carreiras na agulha. Se eu deixo assim, é justamente essa falha, esse erro aqui, que vai ser observado. Então, desmancho somente o ponto e refaço ele corretamente. E coloco um gancho nele também. Digamos que eu tenha terminado o desenho que eu queira. Posso seguir fazendo desde a barra, desde baixo, depois da barra, até o decote, até o ombro. Ou simplesmente fazer uma parte e voltar à posição normal das agulhas, como nós fizemos com o desenho anterior. Outra variação que também dá para fazer é quadrados. Faço seis carreiras dessa formação, volto essas para a frontura e aquelas para a máquina. Também é uma possibilidade bem interessante. Dá para brincar bastante com máquina e frontura. Brincar no sentido de inventar coisas. Isso somente num pedaço, não em toda a peça. Apenas numa parte e as outras continuar com a formação dois por dois, por exemplo. Ou qualquer outro tipo de início que você tenha feito. Voltei todos para a formação anterior. Agora, terço mais um pouco, mostro para vocês o efeito. Para tirar, é sempre melhor levar o carro para a esquerda em função do engate. Que daí você tira ele simplesmente por lá. Deixa o fio engatado. Tira pesos. Segura o pente. E puxa. Todo o trabalho cai. E essa é a nossa ideia para hoje. Fazer canelados diferentes em máquina e frontura. Olha que detalhe interessante esse mais largo com esse mais estreito do lado. Seguir reto de baixo até em cima, só fazendo canelado assim, já ficaria muito bonito. Ou fazendo ele ir e voltar entre máquina e frontura. Esse um por um com essa vaga no meio também fica bem interessante, bem bonito. Essa é a nossa amostra por hoje. Bom trabalho!